E aí O que é isso? Olha eu estar aqui Tá só Eu acho isso Tá Eu só faço dar, tá? Eu só faço aqui Eu vi o Júlio Você é patatinho Pega aí, patatinho Loco de um carro O patatão O patatinho Então Tinha Fica aqui Pega aí 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 Obrigado. 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 É bomba. É o quê? Bomba. Cadê o controle? Aonde dá o controle? Mamãe, aonde dá o controle? Ali, ó. Debaixo da almofada. Tá? Eu vou ligar. Então, liga. Espera, mamãe. Tô esperando. Ai, tá muito pesada. Mamãe, tá muito pesada. A capinha. Tá muito pesada a capinha? É. Eu vou ligar. Você vai ligar? É. Que BCD que você colocou? Cocoricó, cocoricando. Cocoricó, cocoricando? Eu vou colocar aqui. Tá. Não é em cima do rack que o controle fica? É. Então, tem que colocar lá junto com o outro. Você colocou o DVD do Cocoricó, cocoricando? Não é esse. Qual que você vai colocar agora? Esse aqui. Mamãe. É. Ele colocou o peixe na alta. Ele quem? Ele. Ele quem? É. Ele colocou o peixe na alta. O peixe na alta lá em cima. Ele fez. Ele fez pra te matar. Quem fez? A tia V. Quem? A tia... A tia... A tia V. A tia V. A tia V. A tia V. Como que ela chama? Davi. A tia V chama como? V. Verônica. 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 A tia V. Verônica. 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 E como que dança? Dança com o Júlio. Ali o Júlio, ali, ó. Coloca o Júlio pra assistir junto com você. Deixa o Júlio assistir também. E esse é ele. E esse é ele. Xixi. Eu coloquei o Godine. Você colocou o Godine na testa dele? Aqui? Aqui? Esse é ele, Xixi. E esse? E esse brinquedo? Quem te deu? Você. Eu não. Você não? Eu não. Que brinquedo é esse? O que é que o Davi tá fazendo? Fazendo bomba. Fazendo pum? Bomba! Como que é? Bomba. O Davi foi aonde hoje com a Gabi? Na piscina. E o Davi nadou como? O Davi deu um pulo na piscina? É. Como? Como? A estima. Dê tchau pra mim. Tchau.